Eu quero ser um maravilhoso, um camisola ou dez Ter o banho que fica todo nos meus pés Com a luna que eu tenho atenção Se é assim, por faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha alquim a jogar E marco o bolo com a minha mão Eu quero passar contigo para a saudade E a rua toda de lhe arreglar A perguntar como é que conseguiu Baila e eu mostro Pela humildade da minha pessoa E digo da forma que me transformou Forra de fazia, meia, 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 meia E aí Eu quero passar contigo para a saudade Passar contigo para a saudade E a rua toda de lhe arreglar A perguntar como é que conseguiu E eu puxo Na humildade da minha pessoa E digo da forma que me transformou A fãs a sãs e a... A fãs a sãs e a...